Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos continuar falando aqui do nosso capítulo que fala sobre overcoming challenges, capítulo 7, né? A gente tá falando de superação de desafios, a gente vai continuar agora falando do Brasilia para o Olimpico Atlético, dos atletas para o Olímpicos brasileiros, né? Então, nós temos aqui a informação desses atletas aqui, ó, então nós temos aqui a questão número 1 que é o seguinte Let's learn a little bit about four Brazilian Paralímpicos atletas, met the description with the atletas Então, nós iremos, né, fazer, aprender um pouco mais sobre esses atletas para o Olímpicos, né? Então a gente vai ler as discussões de cada um deles Primeiro a gente vai identificar que na letra A nós temos o Daniel Alves Rodrigues Name, né, o nome dele é Daniel Alves Rodrigues A data de nascimento dele é the date of birth, que é 10 de 11 do ano 1986, ano de 1986 Letter B, nós temos a Terezinha Guilhermina, nasceu no dia 3 de outubro de 1978, né? Ela nasceu no ano de 1978 Nós temos a Bruna, né? Bruna Costa Alexandre Date of birth, 29 do 3 de 95, né? Então ela nasceu no ano 1995, no ano de 1995 E o esporte dela é table tennis O esporte do Daniel Alves, esse primeiro aí, é o wheelchair tennis Ele é, ele pratica, né, tênis para cadeirante A Terezinha, ela pratica track and field, que é atletismo E o último aqui, Name, Daniel, outro Daniel, né? Daniel Faria Dias O Daniel, date of birth, é 24 de abril, né? Ok, 24 No mês 4, né? Dia 24 do 4 Do ano de 1988 Então, 24 do ano de 1988 E o esporte dele é swimming Ele faz natação Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles E a gente vai marcar, né? As letras aqui, ó De acordo com cada um das informações deles Então nós temos aqui o primeiro, né? At 10 anos At 10 anos She had an armature for the trombose She started to play table tennis at 7 At that time, she was according to her brother's train When she was invited to play In 2016, she was the first Brazilian woman To win a medal for a table tennis Então esse atleta aqui, né? Quando ele tinha 3 anos de idade Ela, a gente já percebeu Que tá se referindo a ela Ela teve que amputar, né? O braço Porque ela teve uma trombose Então depois dessa trombose Ela teve que amputar o braço E aí Ela começou a jogar Tênis de mesa Né? Por quê? Porque ela sempre acompanhava o irmão dela Em treinos E aí um dia ela foi convidada, né? Aqui ó Invite to play Um dia ela foi convidada pra jogar Em 2016 Foi quando ela ganhou o primeiro, né? Foi quando ela Na verdade foi quando ela Ganhou a primeira medalha, né? De tênis de mesa Então nós estamos falando da Bruna Então a gente vai colocar o letter C aqui, tá? A história da Bruna Todos eles têm uma história marcante, né? Meus amores Na história, né? Que poderia Tinha tudo pra ser triste Mas graças a Deus Eles Né? Se superaram O próximo é Então esse atleta aqui Ele teve, né? Que amputar As pernas Né? Ele nasceu, na verdade, né? Com uma perna Direita mais curta que a outra, né? E aí o que aconteceu? Ele tentou fazer uma cirurgia Até falando Foi uma cirurgia mal sucedida Depois disso, né? Ele decidiu amputar a perna direita No ano de 2013 E aí ele começou a jogar Desde então ele começou, né? A jogar, né? É aqui, ó He has Então ele pratica esportes, né? Ele já praticava esportes desde criança Mas aí ele teve a ajuda, né? Da professora Pra poder, né? Chegar a A praticar, né? Profissionalmente o tênis Para cadeirantes, tá? Então nós estamos falando Lá da letra A Que é do Daniel Alves Rodrigues Daniel Alves Rodrigues Desde criança ele gostava De praticar esporte Percebam que ele não tem aqui, né? A perna direita Então ele nasceu com uma perna menor Do que a outra E aí ele fez uma cirurgia mal sucedida E aí ele decidiu por amputar a perna Tá bom? Então a gente vai marcar a letra A aqui O próximo é o seguinte Ele foi born com Mayform limbs At 16 anos Ele aprende a letra Em 2 meses Ele participou Na perna Para a primeira vez Em 2018 E Ele não Houve Competição E E Em 2016 Ele ganhou 9 medals At the Paralympic Games In Rio Então Esse atleta aqui Ele nasceu, né? Meus amores Com os membros mal formados E daí aos 16 anos Ele aprendeu A nadar Em 2 meses Daí ele participou Dos Jogos Paralímpicos Pela primeira vez Aqui no ano de 2008 E aí Desde então Ele não parou mais No entanto Que no ano de 2016, né? Que foi nas Paralimpíadas Olimpíadas Ele ganhou 9 medalhas, né? Então assim, ó Bem conhecido Aqui, ó O Daniel Superou, né? Esse problema Que ele nasceu Essa Essa deficiência, né? Através do esporte Tá? Um cara muito alegre Já vi várias entrevistas dele Depois que vocês tiverem curiosidade De pesquisar mais, né? Sobre a vida desses Atletas, tá bom? Então nós vamos colocar Aqui a letter D Que nós estamos falando Do Daniel A letter D E o último É o seguinte She was born With a generative E condition Which left her Almost Totally blind She started running In 2000 When he Her sister Gave her A part of two Since then She has been On the top Of the podium Many times Então Essa atleta aqui, né? Ela nasceu Com uma doença Ocular degenerativa, né? Que deixou praticamente, né? Cega Quase totalmente cega, né? E ela começou a correr No ano 2000 Por quê? Porque a irmã dela, né? Foi quando a irmã dela Deu um par de tênis De sapatos pra ela Desde então Ela Está no topo, né? E já ganhou Já várias vezes Já subiu no pódio Pra ganhar medalhas Então nós estamos falando Da Terezinha Guilhermina Tá? Letter B Tá? Então aqui a gente falou, né? Um pouquinho da vida De cada um desses atletas, né? História de superação Como que A gente Identificou, né? A questão Do tipo de deficiência De cada um deles, tá? Então aí na página 121 Ok Só mostrar aqui pra vocês Meus amores Por curiosidade Tem aqui, ó Lens Quer dizer Membros e braços, né? Tom Boss É uma doença Causada por coágulo de sangue Em uma veia Tá bom? Pra quem não observou E tem essas informações Meninos Aqui na página 122 Eu tenho o seguinte Eu tenho aqui Essa questão 2 Que era pra vocês ouvirem, né? Track 21 A pista 21 E aí Pra responder essas questões aqui A questão 2 Então vamos lá You are going to listen To some information About Brazilian Paralímpico Atleta Listen and check Agora pra gente ouvir, né? Pra gente ouvir Essa As informações Sobre esse atleta Paralímpico, né? Brasileiro Letter A Who is the athlete? Quem que é o atleta Que, né? Passou as informações Dele aqui Meus amores Foi esse aqui, tá? Foi o O Ricardo Costa de Oliveira Tá? O Ricardo Costa de Oliveira Foi o atleta Que participou aqui, né? Dessa Atividade Da Pista 21 Qual que é o esporte, né? Que ele pratica Meus amores Tem aí duas opções A primeira opção é Atleta Long jump And Spring And Judo Então A gente já percebe aí Pela foto Que ele não pratica Judo, né? Meus amores Na verdade A foto Já entrega A resposta Tá? Então O esporte Que ele pratica É atletismo Salto em distância Né? E spring Tá? Então ele corre E aí ele salta Né? Então vocês vão colocar Essa opção aqui Letter C What kind of Disabilities Does he have? Qual é O tipo, né? De 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 Deficiência Que ele tem Ele tem Deficiência Visual, tá? Ele tem Deficiência Visual Aqui, ó Letter D He has Participated In an international Sport event Science Ele participa, né? Desses esportes Internacionais Desde 2015 Tá? Eles participam Desde 2015 Letter E What medal did He win In the 2016 Paralimpian Games In Rio? Então ele Tá perguntando, né? Se ele Que tipo de medalha Que ele ganhou Né? Nas Paralimpíadas Do Rio De 2016 Foi justamente Medalha de ouro Uma medalha de ouro Tá? Então vocês vão marcar X aqui E A última questão Aqui é pra vocês, né? Vamos lá Letter Number 3 Do some research About one of the Brazilian Paralimpic Atletas Below Consider the topics Listed and Others You'll find Interesting Então vocês vão escolher Um desses atletas Aqui Tá? E vão pesquisar Sobre eles Aqui que vocês vão fazer When and Were Was He She And He She Is Born Né? Vocês vão colocar Onde e quando Eles nasceram What kind of disability Does he or she have O tipo, né? De deficiência Que ele ou ela tem O próximo é What sport Does he She Purchase, né? Qual esporte Que ele ou ela Pratica E o último é Has He She Won Medal In Paralimp Games Então é o tipo, né? De Esportes No caso aqui Tá perguntando Se ele já ganhou Ou não Um esporte Uma medalha, né? Nos esportes Paralimpicos Tá bom? Então Vocês vão pesquisar, né? Sobre qualquer um Desses atletas aqui Respondendo o caderno De vocês Tá bom? Por hoje é só, meus amores Quero agradecer A companhia de vocês Fiquem com Deus E até a próxima aula